Com a proximidade das eleições municipais de 2020, os partidos já começam a se organizar. No último sábado, uma convenção municipal do PSDB foi realizada. A convenção realizada já aponta caminhos para a próxima eleição municipal. Lembrando que o atual prefeito de Confresa mais três vereadores pertencem ao PSDB. O prefeito Rônio Condão, atual presidente do partido em Confresa, já demonstrou a intenção de ir à reeleição. Uma das dúvidas dos bastidores da política era se ele continuaria ou não no PSDB. Rônio declarou que ficará. O PSDB é um partido que tem uma história brilhante nacional, estadual e municipal também. Hoje é a convenção do nosso partido aqui no município de Confresa, na qual assumia a presidência do partido. Vamos continuar fazendo história, fazendo gestão do município, trabalhando em prol da população. É um partido que tem hoje três vereadores do PSDB, o professor Cícero, tem o Elton, tem o Polaco, enfim. Essa composição de pessoas, pessoas na qual quer o bem para o município. Estão trabalhando, é um processo democrático, como outros partidos também se organizam. Então nós estamos também se organizando em relação a todas as composições de membros, filiados, enfim. É dessa forma que vão fortalecendo a democracia, os partidos e trabalhando em prol da população. Dentre as pautas da convenção, esteve a formação do diretório municipal. O partido hoje faz a sua convenção, montando o seu diretório, com o intuito de fortalecer a sigla PSDB, que é uma sigla forte e de bastante representatividade, tanto no governo do estado e a nível nacional também. É fundamental, de importância, fazer essa convenção para trazer mais gente. Hoje estamos filiando, colhendo a assinatura de novos filiados. E o prefeito Rony, do PSDB, mostrando um belíssimo trabalho na gestão dele. E é o que a gente quer, trazer, fortalecer. Tem gente de outros partidos aí, presidente de outros partidos, convidados aqui para estar vendo a possibilidade de uma futura eleição, novamente, da reeleição do prefeito. E a gente agradece a presença de todos e é o que a gente pretende. Fortalecer o partido, mostrar para a sociedade e para a população de Confresa que a gestão é séria, competente e que vai trabalhar assim sempre.